Salve família! Rafael e o Pé começando mais um vídeo novo aqui no canal, mano Vídeo de hoje A gente vai num rolezinho junto com as molecada Mas Estamos de moto, mano Eu tô com uma dorzinha nas costas, mano Nem vou pedalar, tá ligado? Então a gente vai acompanhando as molecada, mano As molecada vai dando uns graus E é marcha Olha o tanto de molecada que tem, mano Os caras é ruim Dá um salvinho aqui, ó Cadê os graus? Cadê os graus, filho? Nossa Tá caindo uns pedaços aí, viado Cadê os graus? Tá caindo uns pedaços aí, caralho Vai segurando, filho Nossa Um moto Moto daily vlog bike Tá caindo uns pedaços aí, caralho Cadê a cadeia? É ruim, mano Não é o grau de água Não tem Tem umas pá de molecada ali, família Rapaziada, eu não sei o que é isso, mano É um moto vlog misturado com daily vlog de bike O bagulho é louco, mano Vamos acompanhar as molecada lá, ó E aí, caralho, viu? E aí, caralho, viu? E aí, caralho, viu? Olha, mano, tem umas pá de molecada, mano As molecada juntou Esse maninho aqui é das antigas, rapa Bicho é empininho, hein, mano Isso aí é ruim Tá motinho igual a minha Olha que louco, mano Ó, se tivesse mais molecada, mano Ia ficar mais chave ainda, mano Se tivesse mais molecada Ia ficar mais chave ainda, mano Só essa pouquinho de molecada aqui Já dá pro gasto Olha só o trânsito que os molecada estão deixando Olha, cadê a Rui? Cadê o Bob? Cuidado do carro Cuidado do carro, mano Pelo amor de Deus O bagulho não é pra brincar Mas não é brincadeira não, mano Do jeito que tá a população aí Os negos passam de carro voando Vamos gostar aí Ixi No grau, filho Cadê o suicida? Cadê o suicida? Cadê o suicida? Cadê o suicida? Entendeu? Tá Tá Ó o quebrãozinho do bichão lá Ó Peraí que nós já mandamos um grauzinho, família Vai dando liga, mano Quem é novo aqui no canal Já se inscreva, demorou? E já deixa seu likezão no videozão Se vocês curtir, mano Eu tenho certeza que Esse tipo de vídeo, mano Vocês curtem Eu tô ligado Ó o Bobão Ai, não deu Cadê o grau? Manda mandando, filho Olha o trânsito que os caras Ai, vai, vai, vai Vamos pro diajuntos Ai, velho, cadê? É ruim, mano Ai, velho, cadê? É um policial, não é? Olha, eu falei Cadê, cadê a unha? E aí? E aí? E aí? Manda que foca no rito, hein? Ah, deixa eu sentir pra você Vai, vai, vai Ah, caralho Agora vocês sofrem Vai, vamos, vamos Nossa, as molecada, parça Ai, caralho Ai, como é bom ficar com moto Nessas horas, mano, de subida Vai, pedala, caralho Vamos? Ó, ferver o radiador Ferver o radiador Desmai Ah, nessas horas Como é bom o moto Ah, vamos esperar os dois, irmão? Vamos esperar eles aí, mano Fala pros caras Esperar Espera os dois lá, ó Espera os dois lá, ó Ai, 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 que sono Pra hoje, meu irmão Você que é foda de moto, mano Não dá pra entrar na praça Já que não dá pra entrar de moto Não entra de capaceta, então, né? Tá gravando? Tá Dá um salvinho Dá um salvinho, ó Aquele jeito, dá um growzinho lá Pega Nossa, já que não dá pra entrar de moto, né? Vamos entrar de capaceta, então Manda de novo? Não sei Você acabou de mandar? Nossa Esse cara é um bom vlogueiro Tá gravando também? Tá gravando também Fica com nós aqui Tirar uma foto Não, aqui é só por ti, ó Aí fala assim, ó Aqui é só por trás Que ele veio Ai, caralho Esse cara tá loucão, mano Loucão Loucão Bom Vamos dar mais um pião Agora nós vamos mandar uns grauzão O que é esse? Nossa 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 Cara é ruim Olha aí, eu vi, hein? Quase, filho Uhul 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 Você viu? Aquele ali pulou ali na traseira. Nossa, ele ficou entrando o dedo na boca. Mentira, foi ele que enfiou o dedo na boca dele ali. Nossa, que delimotovlog, bikevlog de tudo. Nossa, que perigo. Olha os bobão, que louco. Chave, mano. Nossa, que desculpa, tudo isso? Você está aqui? Isso é louco Que jogo deu uns 10-0 Nossa, tranquilo Isso é louco, agora é muito gostoso Opa Opa, uma faia, hein Tá gravando essa porra aqui? Quando tava piscando, tá, né? Tão contando os números Ah, então pegou a faia dele O que você falou? O que você falou? O que você falou? O que você falou? Falei pra ver o quilômetro por hora O que você dá? Pegou a faia Vai, 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 vai Nossa senhora Vai A porra, velho Vai Vai Que da hora, minha Cê é louco isso aqui, mano? Cê é louco Que ba... Ah, eu só não vou dar um grau aqui, família Porque é molhado aqui, mano Mas tá no centro aqui já, mano Cê é louco, mano Que... Que louca, parça Cê é louco Cê é louco Tá pega, viara Que chave, mano Pô, os polícia é ali, mano Os polícia tá logo ali, ó Nossa, mano, vai ter que ir devagar agora aqui Nossa senhora, tá, pega, viado Os caras são tudo louco, mano Os caras são loucos Ui, aquilo ali, mano Tá, porra, viado Os caras são ruins Cuidado com os carros, pacho Se fizer é ruim demais, mano Ei, caralho Que da hora, mano Que da hora, mano As molecada é ruim, mano Que da hora, mano Que da hora, mano Que da hora, mano